É o poder das meninas, voa do Zica, óbvio moral, o pai tá online, filho Nós é putão de piranha domesticada, nós é putão de piranha domesticada Já que deu mole pro bonde, representa na sentada, deu mole pro bonde, representa na sentada Nós é putão de piranha domesticada, nós é putão de piranha domesticada Já que deu mole pro bonde, representa na sentada, deu mole pro bonde, representa na sentada Eu vou sentar na picada desse menino, sento bem gostoso pra você, eu desço rindo Vou sentar na picada desse menino, sento bem gostoso pra você, eu desço rindo Fico rindo, eu revolo rindo, deslizzo rindo na picada desse menino Fico rindo, eu revolo rindo, deslizzo rindo na picada desse menino RG no beat Subtug no meu deleo Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ꼬�ky Este aqui no evangelho Se ninguém quiser Proporpo Se ninguém quiser Se ninguém quiser Há respeito Na sentada Eu vou sentar Na picada desse menino Sento bem gostoso pra você Eu desço rindo Vou sentar na picada desse menino Sento bem gostoso pra você Eu desço rindo Fico rindo Rebalo rindo Desliso rindo Na picada desse menino Fico rindo Rebalo rindo Desliso rindo Na picada desse menino Fico rindo Rebalo rindo Jayden sorrindo na picada desse menino DJ Diego, a mídia aceita, meu amor